Essa vez eu vou me bufar, viu? Vou chegar lá no bolo. Bora lá, velho. Vamos lá. Oh, faltou a Rafaela, não é? A Rafaela que queria ver Duranão de Lança Gatera. Ela que vive me perturbando com Duranão de Lança Gatera. Cadê ela no chat? Aí eu vou estar fazendo gameplay de outra coisa, ela vai chegar, aí eu falo Perdeu a Gameplay do Fica da Hora Virgem? Mas precisa das espaciais? Eu estou usando botas espaciais. Estou usando só o elemento fogo. Meu dano de fogo está bem bruto. Dá para usar 3 marias? Não. E não compensa. Botas espaciais é superior. Eu poderia até meter um das chamas ali. Seria interessante, cara. Usar o manto das chamas. Só que meu manto das chamas não está refinado. Eu preciso refinar. Mas daria um dano bonito, viu? Só que eu perderia a SPD, né? Esse é o problema. Eu já estou com falta de SPD. Eu não estou conseguindo spamar direito. Certo? Eu não estou conseguindo spamar direito. Mas olha o dano. 800. Caraca. Olha lá. 800. Tem mais? Não. Matei tudo. Geralmente eu não consigo matar tudo. Geralmente eu nem consigo matar tudo. 800, mano. Na nossa lagateira. A SPD está 184. Eu queria melhorar essa SPD. Ahn... Ô, Fox. Eu não tenho um... Armazém de cafra não, né? Pergamino da cafra. Só para eu pegar o... Doce acima. Não. Acho que não tem, mano. Eu vou... Vou logar lá e comprar. É... Não. Tem... Tem uma que passa. Tem a... Tem uma que não passa. E a outra passa. Eu vou comprar aqui. Ó. Esse aqui, ó. Cartão cafra. Esse aqui passa. Tem um que não passa. E outro passa. Mas o que eu quero comprar é... A... Su... Carado. Aqui, ó. Ixalá. Pai do Zen. Tá... Vendo. Ahn... Malternet. Bré, por favor. Vamos ver. Ai, caramba. Eu tô... Bugado aqui. Pronto. Agora eu consigo me locomover. Olha lá pro cano. Tá bem aqui, ó. Pronto. Agora eu consigo me locomover. Doce sucarado... Me vê... Dez. Pronto. Pronto. Igatito. Tá. Véi. Igatitamente. Ah, erri. É... 2i não, 2t. Igatitamente. Noice. Vou montar o site de... sentinela ali, né? Gato de Nepeta aqui, quero ver o dano dos Meteoron. O dano de Meteoron não tem como spamar, tá fraco. Se eu for usar aqui, vou colocar no F6. Fora que o meu tá nível 3, né? Ah, ele cancelou. Não, agora não cancela mais. Usei a skill errada, calma aí. Pera lá. Tá fraco o dano. É porque não dá pra spamar a skill por enquanto e a ração de gato tá bugado. Não tira totalmente a fixa. Era pra tirar totalmente a fixa da Nepeta, mas tá bugado. A gente tá... ó... Um monte de skilletes. A gente tá torcendo para que eles corrijam isso, né? Tanto a fixa da... do Meteoron de Nepeta e a fixa da... E a fixa do... cometa lunático. Ó, limpamos lá, nice. Esse daqui é o GH sombria, viu? O GH normal eu já fiz. Foi muito easy. Matei o boss com 4 lança-gateira, assim, tá... Totalmente buffado, né? Será que eu consigo pular ele? Não sabia que dava pra pular, mas... Vamos saber. Eu... Eu... Eu detesto matar aqueles... Arcloths. Ai... Eu fui lá e ativei eles também. Que cara bom. Ah lá, ativei de novo. Eita, nice. Nossa, eu ia ativar de novo. Andando rápido assim... Vou ativar tudo. Beleza. Agora limpando tudo. Renegado ou Mecha? Eu tomei... Gratio de erro, né? Ahn... Os dois. Mas entre os dois... Pra farm... Mecha é melhor. Mecha é melhor pra farm. Não que o Renegado não seja, né? Mas entre os dois eu prefiro Mecha. Entre os dois eu prefiro Mecha. Entre os dois eu prefiro Mecha. Eita, né? Vamo... Matei tudo... Vema... Venderam um item que... Vamo... Eita que não faz jus... A descrição. Porque não funciona? Não... É... O que acontece? É... Às vezes acontece o JVB né? Tem muito que fazer. Eu não sei. Ou o que fazer? Não sei. Mas eles vão corrigir, é porque assim, o Rufio já reportou para a Gravity, o problema também, tipo, o problema mesmo é da Gravity, né, eles trouxeram o item bugado. Aí, a gente tem que aguardar, o Rufio reportou para a Gravity, a Gravity não respondeu o Rufio sobre isso, né, aí não tem muito o que fazer. A gente torce para que eles corrijam. Já está há quanto tempo assim? Já está há um mês, já. Mas todo o Cafra News, eu vou ficar cobrando o Rufio para cobrar a Gravity, né. A gente cobra o Rufio e o Rufio cobra a Gravity. E não é só a ração de gato que está bugada não, viu. Tem outros equipamentos também, que o Rufio mencionou. Que o Rufio mencionou, que mandou para ele, para a Gravity também, e falta, porque precisa corrigir. Enquanto isso, vamos aguardar, né. O problema é que demora para arrumar. Tem isso. Tem isso. Tem isso. Bora galera, agora vou enfrentar o primeiro boss, ativar a proteção arcana para ter mais resistência. Nem vou usar a escrita, mas no outro boss lá, o Under Eyes eu vou usar. Vou usar isso aqui, e vou usar isso aqui ó. 193 de SPD. Morreu. Pô, essa nossa carada é boa demais, cê é louco mano. Aumenta o ataque, que não importa. Ativa vigor, legal. Aumenta 125 de velocidade de ataque. Nossa, eu preciso disso aí. E a cada 10 segundos drena o HP. Bom demais, cara. O Rufio não tem poder de nada. É, muita gente acha que a culpa é do Rufio. Várias coisas, mas no caso é a Gravity. O Rufio tenta brigar com eles e eles batem o pé e querem de um jeito. Mano, sabe a questão lá do mapas especiais? Era para vir na nova forma. Um maldito lá da Gravity, um maldito lá da Gravity. Faltando poucos dias, acho que três dias, falou não. Não vai se implementar esse novo formato. Foda, né. E aí quem tem que tomar todas as dores é o Rufio, né? Por quê? Porque a Gravity não trouxe do jeito que foi pedido. Eu peguei uma raiva do Rufio quando ele disse no Capra News que esse só tem... Ah, mas é... É passado isso aí, mano. Eu não sei se você já conheceu ele pessoalmente. Ele é... Mano, ele é muita gente boa pessoalmente. Te juro. Não é querendo defender não, mas ele é muita gente boa pessoalmente. Pô, você começa a conversar com ele pessoalmente? Parece que já conhece ele há muito tempo, mano. E aí você começa a trocar várias ideias assim sobre o game. Nossa, eu pude tirar todas as dúvidas que eu pude, né? É porque ele tava ocupado lá com o evento e tal, né? Até entendo porque... Ele tava participando da Gincana lá, né? E eu... Aí eu tive que esperar, né? Eu fiquei lá curtindo a Gincana que tinha da Praça de Pronteira lá. Até o Rufio ficar livre lá e depois que ele ficou livre... Aí eu pude perguntar tudo que eu queria. Aí ele me respondeu... Nossa! Me respondeu acho que até demais, né? Eu não poupei nas perguntas, não. Mas ainda tem mais coisas que eu quero perguntar. E eu vou fazer uma lista enorme e eu vou querer perguntar pra ele no Ragnadei, né? Que... É mês que vem, agora. Só que não tem data ainda. Eu espero que não seja durante as minhas férias, né? Porque eu vou estar viajando aí é foda. Mas por enquanto não tem data definida. E se quando tiver data definida provavelmente eles vão falar... Uma ou duas semanas antes. Dá pra vender botas veterana? Farmazórias criadoras? Acho que dá sim. Esse vídeo do YouTube esse dia... É vídeo do que? É vídeo do que? Claro, ele vai chamar a gente de gado... Não! Mas ele fez isso direto? Não fez, né? Só foi só uma vez só. Mas pra nunca mais. Mas assim... Ele... Ele chegou a comentar isso aí. Eu acho que foi no Ragnadei ano passado. Mas ele sabe que errou. Ele sabe que errou. Ah, o vídeo do Rufio falando... Chamou o pessoal de ar. Mas eu acho que ele só falou isso uma vez só, né? Não lembro do pessoal ter falado aqui. Ele chamou várias vezes. E aí, Velaris? Tô aqui testando o... O Doran de Lança Gatera. Eu já fiz a OJH normal. Agora tô fazendo a OJH sombria, né? Tô esperando a Cavaleira Desmorta nascer. E aí... E aí, Tiger? Tô aqui esperando a Cavaleira Desmorta nascer. Tô aqui esperando a Cavaleira Desmorta nascer. Pô, eu tava querendo... Oh, ele tá... Ele decidiu descansar hoje. Ele está moído. Nasceu. Mas eu preciso saber onde é que tá. Será que tá aqui? Não, não tá aqui. Ah, eu acredito que deve tá aqui em cima. Não, não tá. Se não tá aqui, ou tá lá na frente ou tá aqui... Ou deve tá lá embaixo. Eu meio que já decorei um pouco onde ele tem nascido. Às vezes pode tá aqui, ó. Ali. Sabia. Easy, easy, easy. Agora... É a parte mais importante desse teste. É o boss. Eita porra. Eu vou pular. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Eu vou pular. Celo Boa demais o Doran, né? Fala aí Aí, ó Ó quem chegou no chat A viciada em Doran de lança gateira Aí eu falei Eu vou fazer o teste do Doran de lança gateira E a Rafaela não vai estar no chat E aí, Tsurin, serve? Como você está Já fiz a UGH normal Foi muito easy Agora eu vou fazer com Agora eu tô fazendo a sombria, né? Me falaram pra fazer esse teste A pessoa que foi fazer Não conseguiu Vai contar uns 5 minutos Isso, não é isso? Ó, me bufando aqui Pra dar tempo Ah, nem vou precisar de homenagem de mana Quando eu estiver quase invocando O que eu vou fazer? Eu vou Ó, já vai invocar Certo? Já vou tacar aqui, ó A profissão de orla Vou usar isso aqui Nice E Doce Asucarano Foi Nice Bora Um cacá Cê é louco Fala do Doran de lança gateira Tirando um cacá Por Por E eu tô pesado Fala dele Caraca Caraca Tchau.